Fala galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo Se quiser ativa o sininho também pra estar sempre recebendo as notificações aí dos vídeos, beleza? Que são mais ou menos duas vezes por semana Agora só roda a vinheta aí pra gente falar do camaleão do Yeme Então galera, a gente tá aqui com um bichinho muito especial que é o camaleão do Yeme, o Calyptratos É o camaleão mais... É o camaleão mais adaptado, mais adaptável aí do mundo Inclusive ele vive lá no Yeme, também no entorno ali do país E foi introduzido nos Estados Unidos, no Havaí e em outros locais e se adaptou super bem Se adaptou tão bem que virou um risco pra fauna do local, já que são extremamente predadores E aí foi tão bem sucedido que hoje a população deles é até estável Bom galera, é um animalzinho que chega entre 40 e 60 centímetros Os machos têm essa crista maior, essa aqui é uma fêmea, os machos têm a crista maior São um pouco maiores, né? É uma característica bem marcante, são esses olhos independentes, não sei se vai dar pra pegar aí Deixa eu ver aqui São esses olhos independentes, galera Que é o que? Cada olho se move numa direção diferente, né? E aí isso, pra visualizar a presa, é muito perfeito, tá? Eles ficam se mexendo, se mexendo E aí quando eles verem uma presa, que geralmente é um invertebrado Mas às vezes pode acontecer de ser também um outro camaleão Ou um pequeno vertebrado, enfim Esses caras, os dois olhos miram num lugar, tá? E dá o foco, né? Vamos dizer assim, dá o foco como se fosse uma câmera mesmo E aí a língua dele, que é uma língua maior que o corpo Maior que o próprio corpo E viscosa Essa língua, né? Que tem uma cola Ela é projetada Pega o animal E traz de volta O alcance dela é muito grande Como eu falei, a língua é maior que o próprio corpo dele É um animalzinho Que tem como outra característica É uma mudança de cor Nesse momento ele tá numa pose meio que pensando na vida É... Ele tem essa característica de mudar de cor Mas ele não muda Por exemplo, se ele tá num fundo amarelo Ele vai ficar amarelo Não, isso aí é comportamento, entendeu? Ele pode tentar ficar até o mais próximo daquilo ali Mas... Ele vai ficar... Gente, olha isso Foi uma foto pra foto É... Mas ele vai ficar... Numa coloração mais próxima daquilo Mas isso não quer dizer que ele vai mudar de cor No ambiente que ele tiver, não Isso aí é muito também de comportamento Se ele tá estressado Se ele vai acasalar Se ele... Tá calmo Tudo isso varia Pra coloração do bicho, né? E ele é como se fosse uma expressão Corporal dele Como essa daqui que ela tá Que já é de bravo Tipo... Tá... Encolheu o corpo E ela parece que é maior em tamanho, né? Porque geralmente ela é mais compridinha Mas... Nessa posição parece que ela é maior em tamanho E aí deu uma enxada no papo Tá bem bonita até Tá muito bonita E tem como característica também Eita nóis Essa cauda preenço aqui, galera Que é um animal arbóreo, né? Arborícola E ele... Precisa dessa cauda Pra poder... Se pendurar Caso... E aí ele precisa dessa cauda Pra poder se manter, né? Tipo... Como se fosse um cinto de segurança Caso alguma coisa aconteça A cauda tá lá presa, né? E... Uma outra característica também bem bacana É que esses animais Eles têm Cinco dedos em cada mão, né? É... As duas de fora Os dois dedos de fora, né? Eles são fundidos, né? E os outros três interiores Também são fundidos Então é como se fosse uma pinça Que ele... Agarra muito bem nos galhos, né? É muito forte E é uma adaptação Que... Outros animais não possuem, né? Pra se locomover aí Entre as árvores É um animal Muito, muito bem adaptado A muita coisa, assim, tipo... É um bichinho bem... Bem primitivo Pra mim tá entre os lagartos aí Mais bonitos e mais Diferentes Do mundo Né? Tem várias outras espécies Né? Tem no continente africano Tem na ilha de Madagascar Que também faz parte da África Tem vários lugares assim E é bem... Bem diferenciada a coloração O formato São animais incríveis Esse aqui é o do Yeme Não é o maior Não é o mais bonito Mas é incrível, gente Mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né, cara? Você já... Tá cansada já, né? É isso, galera Lembrando Deixa o like aí no vídeo E... Se inscreve no canal Beleza? Se quiser mandar pros amigos aí Pra galera dar aquela força Show de bola Beleza? Então essa foi... Esse foi o camaleão do Yeme Oh, que bonito, gente Que bonito, gente Que bonito, gente Não é o meu steco Dizia CLieg Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri